O delegado-chefe da Polícia Civil de Moarama, Gabriel Menezes, informou que até o momento as atualizações sobre a investigação das causas do acidente ocorrido na Estrada Boiadeira na última semana dão conta de que já existe um inquérito policial instaurado para apurar as causas da grave colisão que resultou na morte de três pessoas. Ainda segundo o delegado, o proprietário de um dos veículos envolvidos no acidente e único sobrevivente ainda não foi ouvido, pois ainda se encontra hospitalizado. Os três jovens que faleceram em decorrência da grave colisão na rodovia federal BR-487, aqui em Moarama, eram moradores da cidade de Itaquiraí, no estado do Mato Grosso do Sul. O carro, um Voyage de cor preta, pertencia à empresa onde os homens trabalhavam e era conduzido por Jonathan Silva Rodrigues, de 25 anos de idade. Tinha como passageiros Alisson Rodrigues dos Santos, de 19 anos, e Walter Lima, de 23. Eles seguiam da cidade onde moravam para Campo Mourão, onde realizavam uma obra em um silo de uma cooperativa naquela localidade. Os trabalhadores permaneciam 20 dias na cidade campo-mourãoense e descansavam com a família por quatro dias. Eles eram acostumados a fazer o trajeto que já realizavam há meses. Familiares e amigos estiveram no IML de Moarama e transtornados preferiram não gravar entrevistas com a nossa equipe, mas afirmaram que eram grandes profissionais do ramo metalúrgico na cidade. O acidente aconteceu entre os distritos de Serra dos Dourados e Santa Elisa. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros de Moarama e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para atenderem à colisão do tipo frontal, entre o Voyage, que era ocupado pelas vítimas fatais, e um Audi A3. Uma equipe da Polícia Ambiental passava pelo local no momento do acidente e prestou os primeiros atendimentos. No Audi estava somente o motorista, que foi identificado como Guilherme Henrique da Silva, de 24 anos de idade. Segundo algumas testemunhas, o mesmo teria invadido a pista contrária e causado o acidente. Versão esta que deverá ser levantada pela perícia, que segue com as investigações em andamento.